O que acontece no mundo? É que toda a gente que nasce, nasce de alguma maneira foeta. Inventor de qualquer coisa que não adianta o mundo ainda. Não adianta o mundo ainda não adianta o mundo ainda. É um circuito rápido, com muitas curvas largas. Um circuito que considero como bom para um princípio de época. Um circuito bom para apanhar a chapa técnica e pela capacidade física dos corredores. É talvez a melhor pista que a gente tem no Algarve neste momento. Os ingleses, os franceses, os alemães estão a começar a descobrir o Algarve enquanto destino das bicicletas, não só pelo clima que a gente tem, mas pelas infraestruturas que a começamos a ter e esperamos que um dia as coisas corram melhor e que a gente seja um dos maiores destinos europeus em termos de down. Tchau! 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 Tchau!